Boa tarde, turma bonita, tudo bem com vocês? Como é que foi o seu final de semana? Brincaram bastante, se divertiram. Como é que foi aí o dia dos pais? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui também tá todo mundo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. E eu queria perguntar pra vocês, se você sabe que dia hoje, você sabe me dizer? Não se lembra? Não tem problema. Pra gente começar bem a semana, vamos cantar a nossa musiquinha da semana? Vamos? Me acompanha, hein? Sete dias a semana tem. Sete dias a semana tem. Uma vai e a outra logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Muito bem. Quantos dias tem a nossa semana? Você sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa semana tem sete dias. E hoje é? Ontem foi domingo. Hoje é? Muito bem. Hoje é segunda-feira. Dia? Vamos marcar aqui o dia de hoje. Dia 10 do mês de agosto do ano de 2020. Gente, muito bem. Hoje, dia 10, segunda-feira. E hoje vou apresentar pra vocês uma letrinha. Que letra é essa? Você já ouviu falar? Você conhece? Apresento pra vocês a letra K. Muito bem. A letrinha K a gente usa pra escrever alguns nomes, pra escrever algumas marcas de refrigerante, de automóvel. Então, é uma letra, ó, fácil de escrever, ó. Desceu, depois encontra. Então, nós temos aqui a letrinha K de... Cauã. Cauã é o nome de um menino. Cauã começa com a letra K. Muito bem. Nós temos aqui também uma menina que começa com a letra K. É a... Kelly. Temos uma fruta. Você conhece essa fruta? Você já comeu essa fruta? Kiwi. Olha. Kiwi. Uma delícia, hein? Temos um carro que se chama Kombi. Kombi começa com a letrinha. Que letra é essa? Muito bem. É a letra K. E temos um refrigerante que é uma delícia, que se chama... Quete. Também começa com a letrinha K. Agora, vocês já sabem, já conhecem a letra K. Vamos fazer a nossa atividade. Primeiro, você vai escrever o seu nome e colocar a data. Depois, se você tiver tinta em casa, você vai fazer o contorno, ó. Desceu. Depois, você encontra a letrinha K. Se você não tiver tinta, pode usar lápis de cor, tá bom? Depois, você vai pesquisar, recortar e colar aqui, ó. Letrinhas K. Pode ser várias letrinhas de... De letrinha de mão, letrinha de máquina. Vamos colocar aqui as letrinhas K. Pode pesquisar no jornal, na revista. Depois, você vai mostrar pra tia que você aprendeu, escrevendo aqui dentro a letrinha K. Gostaram da letrinha K? Fácil, né? Não deixem de fazer no tabuleiro de areia ou fubá. Também, ó. A letrinha K. Pra vocês ficarem bem treinados, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Beijo pra vocês e até amanhã, hein? Aguardo vocês. Tchau, tchau.